Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora no último episódio da família The Drill. E aqui está nossa fadinha, ela já vai crescer, vamos esperar aqui, vamos ver. Será que ela já cresceu e não viu, Will? Eu não sei, cara, ela parece estar do mesmo tamanho. Parece todo esse tamanho, formiga como sempre. O Drill também já é baixinho. Ah, agora a gente tem uma nova inquilina, né? Que é a Débora. Ela está chegando ainda, ela está longe. Achamos um Drill no meio do mato, basicamente. Adotamos, né? Filhote por adoção. Exatamente. Deixa eu dar uma olhada para ver se está tudo bem ali fora, porque tinha o Herrera ali da outra vez, né? Vamos ver se ele está aqui ainda. Tá, ele não está aqui. Podem vir se vocês quiserem. Já está de dia também, a gente dormiu aqui na nossa toca. E agora o sol já nasceu. Deixa eu descer ali para tomar água rapidão e depois comer. Enquanto isso fica tomando conta aí, Will, do filhotinho. Beleza, pode deixar. O Herrera, ele está por aqui ainda, né? Tá, eu tinha ouvido ele durante essa madrugada e a gente estava ouvindo ele andar por aqui. Ah, é? Mas eu não sei, será que Herrera tem hábitos noturnos? Porque ele só passava durante a noite. Pois é, eu já não estou vendo mais ele. Pode ser que sim. Uma outra coisa interessante, galera, é que eu expulsei o espinossauro. Ele teve medo, com certeza, de mim, né? Por causa da minha força e do meu tamanho. E eu consegui expulsar ele aqui do território. Então ele agora é nosso, de fato. É mentira! Já aparece. Verdade. Olha, pessoal, para ser sincero, eu ia até topo, espinossauro. Eu também. Encarar o drill monstro do período... Qual que é o período do drill? Eu não sei, eu acho que é Jurassic. Acertou, miserável. A Débora, ela está a caminho? Ela está subindo a montanha, eu acho, na real. Mas ela não está tão longe assim. Não sei, parece que ela está perto. Bom, estou voltando para aí. Qualquer coisa, a gente dá umas bicudas naquele Herrera, se ele aparecer de novo. Beleza. Eu estou ouvindo ele farejar, assim, eu ouço ele perto. Será que ele está aqui em volta? Eu vou patrulhar, espera aí. É melhor. Fica com ela aí, que eu dou uma patrulhadinha. Eu acho, inclusive, Russell, que esse ninho aqui deve estar atraindo o Herrera. Acho que eu vou destruí-lo. Eu acho que ele já... É, boa, destrói. Ela já comeu? Ela pode comer, será, com comida grande? Se bem que ela está grandinha até, eu acho que ela já consegue comer planta. Olha, cresceu mais um pouco. Deixa eu dar meia volta aqui. Você destruiu? Destruí. Beleza. Assim o Herrera vai pensar que a gente foi embora. Se bem que tem a nossa toca ali, né, também. Então, se ele conhecer a toca, já era. É. Ah, mas ele me viu saindo da toca aquela hora. Será que eu destruo ela? Certamente que sim. Será que eu vou soterrar? Então, a não ser que a gente... A não ser que a gente vá para um outro lugar, né? A gente vai de encontro com a Débora lá, que parece que está... Está chegando. É, vamos lá, então. Eu vou destruir aqui. Pronto. Bora. Vamos migrar para a Débora. Vem. Quase que eu soterrei a fada. Imagina se ela entra na hora que estou enterrando. O ninho. E vai cair uma chuva, hein, rapaz. Olha só. Ih, vai mesmo. Tem um maior chuvão aqui, mano. Bora lá, então. Migração. Me sigam. Olha o que eu fiz para fugir do Herrera. Se liga. Olha. Uh. Nossa. Vê se vocês conseguem. Eu acho que a fada não consegue, não. Eu acho que a fada não deve conseguir, velho. Ela está correndo aqui. Não, não pula, não, filho. Ela vai pegar impulso. Não, não, não. Meu Deus do céu. Será? Acho que ela não vai conseguir, não. Melhor não. Vem por aqui, ó. Por aqui, por aqui, por aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, filho. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, boa. Perfeito. Conseguimos. Deixa eu ver. Ela pulou ainda. Nossa, olha a audácia dessa menina. Exatamente. Vivendo pelo perigo. Meu Deus do céu. Beleza, vamos lá. A gente não pode se afastar bastante da comida também, tem isso. E a água também. Então a gente vai ter que ficar meio próximo aqui do lago, pelo menos. Deixa eu ver se aqui vai dar pra fazer aqui. Ó, aqui ainda tem água. Dá pra fazer mais pra cá. Até é bom porque agora o Herrera não sabe onde a gente está. Verdade. Ele vai achar que a gente está lá, vai ficar procurando e vai se perder. Ah, miserável. Aqui, ó. Acho que aqui é um bom local. Só deixa eu ver se tem comida. Usa o teu nariz também pra ver se tem alguma coisa em volta. Perfeito. Vou usar o meu aqui. Tá, tem bastante comida ali na frente. Pra cá também. Olha, a gente pode fazer o nosso antigo local que a gente tinha antes. Exatamente, é isso que eu estou olhando. Lá parece que está tudo, Russell. Não parece ter mais Viltra Raptores. Pode crer. Vem cá, fada. Vem pra cá, minha filha. Vem cá que tem um arbusto aqui pra você. Beleza, vai ser aqui então. No nosso antigo local. Voltando para as origens. Eita, vai chover. É bom que deles não sente o nosso cheiro. Ô, Russell, sabe o que eu estou pensando? Ela ainda não cresceu tanto. Será que ela come a comida das plantas? Ou ainda a comida regurgitada no que estava no ninho? Qualquer coisa a gente faz o ninho aqui do lado. Não tem problema. Mas eu acho que ela consegue agora. Será? Deixa eu ver. Até que ela está grandinha. Não está tão pequena assim. E aí, filha? Ela está esticando as perninhas, cara. Que legal. Estou vendo. Opa, cara. Acho que ela cresceu. Começou a chuva. Acho que ela cresceu um pouquinho, Russell. Olha aí. Ela não cresceu? Cresceu. Caraca, está grandinha até. Olha só. Que legal. Vem cá, vamos ver se ela consegue comer isso aqui. Não é mais uma formiga. Agora é um rato. É. Então. Ela cresceu, pessoal. Olha só que legal, velho. Vamos ver, vamos ver. Vai começar? Vamos ver. Se ela comer, ela está indo tomar água. Acho que ela está com sede. Tomar água também. Porque se ela cresceu, ela com certeza está com sede. Coisa que ela está fazendo agora, matando a sede. E deve estar com fome. Sim, sim. Vamos ver. Olha lá, ó. Você consegue. Olha lá, pessoal. Ela cresceu. Olha lá, gente. É isso aí, cara. Aí, ó. Aê. Aê. Cuidado. Foi. Lá descendo um Rex. Filhote. Cadê? Lá em cima. Não, está longe ainda. Relaxa. Lá, ó. Tá vendo? Tô. E eu acho que ele já me viu, então nem adianta a gente disfarçar. Ele já... Não. Circulando, pessoal. Circulando. Circulando. Vamos ficar de novo. Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem, rapazes. Ele entrou no mato. E aí, Russell? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou incomodar ele um pouquinho. Fazer ele se afastar do ninho. E tu fica protegendo ela. Leva ela pra toquinha aí. Beleza. Tô indo lá incomodar o T-Rex. Fazer ele perseguir. Ó, ele tá por aqui. Tô ameaçando ele. Nossa. Que isso? É você que tá ameaçando ele desse jeito? Aham. Aí, tá ele. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Eita, é o Rex mesmo. Ele tá me perseguindo. Me segue aí, Rexão. Me segue aí, Rexão. Dribblei ele. Dribblei ele de novo. Olha. Você quer ajuda? Não, não. Não, pode ficar aí. Protege a nossa... Ah, mandou amizade porque não consegue me pegar. Tchau. Eu vou levar ele pro outro lado. Ah, ele tá indo embora. Toma. Beleza. Eu vou entrar no mato. Fingir que eu tô bem longe. Fingir que eu tô em outro local. E vou dar a volta aqui. Beleza. Pronto, tô chegando. Evitem gritar. Fala pra fada que tem T-Rex aqui. Tá. Tô indo pelo mato aqui. Vou dar a volta. Aí, agora ele acha que eu entrei no mato e fui pra outro lado. Mas, na verdade... Eu estou do outro. Conceito de estratégia. Conceito de estratégia. Eu acho que o T-Rex já saiu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Já saiu. Perfeito. Nossa, maravilha, cara. Uma preocupação a menos. É, eu não tô vendo nada, pelo menos. Ah, não. Ele tá lá, ó. Ih, rapá. Parece que ele não... Ih, eu acho que ele tá vindo pra cá, velho. Russell, eu tô começando a achar que é melhor a gente sair daqui, cara. Eu também acho que é melhor a gente sair daqui. Outro lugar. Peraí que eu vou incomodar ele de novo. Eu vou afastar ele. Ele tá vindo na nossa direção. Eu vou ter que trazer ele pro outro lado. Vou ameaçar. Fique aí dentro. Tá bom. Novamente estou encarando aqui o T-Rex. Nossa, ele... Você... Ele tá vindo, ele tá vindo. Nossa, ele tá vindo, tá vindo. Vou dar uns olhézinhos. Tô chamando a atenção dele. Boa. Acho que ele tá vindo atrás de mim. Fica aí, fica aí. Eu tô aqui. Meu Deus, pessoal. O Russell encarando o Tiranossauro. Ele não cumpriu, velho. Aí, ele perdeu de vista. Não, na real ele não perdeu, não. Ele tá seguindo meus rastros com o cheiro. Olha que espertinho. Mas eu vou atrapalhar ele. Triosauro versus Tiranossauro, cara. Fantástico. Eu vou atrapalhar ele. Eu vou fazer com que eu... Aí. Nossa, galera. Agora vocês vão... Agora vocês devem ter entendido a estratégia que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Eu saí correndo. Aí, fiz que eu tava indo pra um lado. E aí, pulei pro lado. Pra não ter pegado, entendeu? E aí, corri. Caraca, eu bati a cabeça aqui, peraí. Aí, ó. Agora sim eu consegui afastar ele. Ninja. Estratégia pura. Valeu. Falou, TX. Aí, consegui me afastar dele. Olha, ele tá perdidaço. Opa. É, ele tá perdidaço. Deve estar pedindo ajuda. Socorro, tô perdido. É. Exatamente. Beleza, então. Bom, já tá ficando de noite. Eu vou entrar aqui na toca. E, pessoal, eu acho que eu tive uma ideia. Vamos sair daqui. Até vou dar um beijinho aqui, ó. Beijinho. E vamos nos afastar agora do nosso ninho. Aqui tá muito perigoso. Embora a gente tenha despistado o T-Rex, ainda assim é perigoso. Então eu vou... Já fiz até minha mala já, véi. Vambora. Já fez a mala? Já. Mala e cuia, cara, pra ir embora. Bora lá, então, né? Então, com a total e a elegância, vamos saindo aqui de boa. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não se esqueça aí de seguir o canal do Will, que vai estar na descrição. A gente teve aí um longo período. Tivemos vários episódios épicos. Vocês também pediram aí pra eu trazer uma filhinha. E aqui está ela, já tá bem crescido até. Então, eu espero que vocês tenham se divertido. Não esqueça aí de deixar também o seu likezão e falar nos comentários o próximo dinossauro que vocês querem. Até pra jogar aqui com o Will. É só vocês falarem aí carnívoro, herbívoro, qualquer coisa. Vamos indo aqui, o final feliz. Pra quem falava aí que eu só fazia final triste, agora a gente tem esse final aqui. Vamos lá, então. Valeu, valeu e a gente vai rumo ao desconhecido. Até mais e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.